de ouvirmos o Evangelho da Graça de Deus. Bem-vindos os nossos irmãos aí no Facebook, bem-vindos também os nossos irmãos no YouTube. É sempre um motivo de muita alegria poder compartilhar da Palavra da Graça de Deus. Bom, o tema da nossa mensagem é os últimos tempos, ou fim dos dias, ou fim dos tempos. E a doutrina de demônios. Vamos ler o que disse o apóstolo Paulo Atimóteo. Capítulo 4, versículo 1. Eu vou ler até o versículo de número 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Versículo de número 2. Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Três. Que proíbem o casamento. Olha o que é uma doutrina de demônio, hein? Diz que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos. A abstinência de alimentos é jejum. Que proíbem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. É conhecer a verdade plenamente. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo. Obrigado por esta oportunidade ímpar que o Senhor nos concede a nós meros mortais para fazer mortais na carne, porque no Espírito somos eternos, para fazer uso de mais uma porção da Tua Santa Palavra. Creio e recebo que as mentes de Cristo estão ativadas, que nós vamos extrair o conhecimento pleno do Teu Evangelho e sairemos daqui edificados. Para isso, eu te peço que Tu me uses, porque eu vou usar a Tua Palavra. Meus amados irmãos, eu tenho falado reiteradas vezes no meu sermão que esta Bíblia ela não foi escrita hoje. Portanto, se eu pegar este livro e não respeitar a sua ordem cronológica, tanto cultural quanto histórico, eu uso isto aqui para te fazer um escravo. Ah, e pego passagens da Bíblia aqui e aplico na sua vida como se ela fosse escrita para você hoje. Eu vou te dar um exemplo. Eu não entendo muito bem de história. não tive tempo de estudar. Tive que trabalhar muito cedo, trabalho até hoje. Então, o estudo para mim foi um infortúnio. Eu não tive esse privilégio. Talvez seja por isso que Deus me separou para pregar a Sua Graça. Que hoje, quando eu pregasse com a sabedoria secular, a glória seria dos meus estudos. Deus cansou disso. Deus não quer glória para homens. Então, Ele me chamou com todo esse despreparo secular. Dom Pedro I deu um grito lá no Rio Ipiranga dizendo diga ao povo que eu fico. O povo entende que isso não é mais para o dia de hoje. Correto? Correto. Posso eu pegar essa palavra de Dom Pedro I e falar para você olha, você não vai mais naquela festa não porque Dom Pedro I diga ao povo que eu fico. Ué, mas Dom Pedro I falou lá no Rio Ipiranga. Eu nem sei se é Rio Ipiranga mesmo. Meu amado, a religião pega uma passagem da Bíblia e aplica na sua vida como se isso fosse escrito para você hoje. E eu fico vivendo aquilo ali. Ora, se você me traz aqui uma palavra e diz diga ao povo que eu fico aí eu chego aqui e digo para vocês olha meu irmão está escrito para dizer ao povo que eu fico. Mas essa palavra se aplica em mim em quê? Então nós estamos revelando ao povo inteligente que tem a mente de Cristo aprendendo a ler a Bíblia no seu contexto cronológico tanto cultural como histórico. A Bíblia foi escrito debaixo de uma cultura. Então tem que se respeitar isto. Nenhum brasileiro escreveu a Bíblia. A última carta da Bíblia o último livro da Bíblia foi escrito por João. De lá para cá a carta escrita está nos nossos corações. Esta carta de Paulo ela foi escrita em uma data. Esta carta de Paulo ela não foi escrita hoje. Ela não foi um jornal aqui no Rio jornal extra que saiu essa notícia enquanto nós dormíamos e quando nós acordamos deparamos com isso aqui. Porque está escrito ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos. Então é comum você pegar um crente manipulado o que é um crente manipulado? É um crente da religião evangélica que não respeita a ordem cultural histórica da Bíblia e pega todas as passagens da Bíblia e futuriza coloca como se aquilo fosse escrito hoje e se obedece aquilo ali. Você está entendendo? Ora, meu amado, como é que eu vou pegar um jornal de semana passada e mandar você ler hoje como se isso fosse uma notícia para você? Jornal você não tem que comprar se você quer uma notícia nova. Você não tem que comprar todos os dias um jornal diferente? olha só o que Paulo disse ora o espírito afirma expressamente que nos últimos tempos então é comum quando você pega um crente manipulado pela religião evangélica quando eles ouvem você falar que o batismo não é mais nas águas e que o batismo é na cruz como eles nunca leram esta passagem sabe o que que eles falam? Bem que a Bíblia disse que nos últimos dias ia aparecer doutrina de demônio está escrito isso? está mas os últimos dias ao fim do aion ao fim daquele tempo lá que estava se aproximando os últimos tempos ou fim dos séculos ou ainda em algumas tradições os últimos dias não está relacionada ao fim da humanidade e sim ao fim de uma geração que estava por vir como disse Jesus de Nazaré Mateus capítulo 24 versículo 34 diz isso olha aqui em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça esta geração eu posso falar que é esta ou é aquela em que Jesus estava vivendo lá no ano 30 aquela então aquela geração ia se vindar todos os acontecimentos relacionados a Mateus 24 do versículo 1 até todo esse capítulo Jesus disse tudo isso que eu estou falando já pregamos sobre isso e tudo isso que eu estou falando vai acontecer com esta a geração que ele está vivo e os apóstolos também então entender isto aqui a colocação verbal o tempo em que se está pregando isso faz você ter um entendimento tão claro do evangelho Lucas capítulo 11 versículo 49 ao 51 olha lá o que diz por isso também disse a sabedoria de Deus enviar-lhe profetas e apóstolos e algum deles matarão e a outros perseguirão para que desta geração se peçam conta do sangue dos profetas que derramado desde a fundação do mundo desta geração é qual da geração que vive geral de os senhores ou da geração que viveu Jesus de Nazaré e os apóstolos incluindo Paulo aquela geração então ele disse para que desta geração se peçam conta do sangue dos apóstolos derramado desde a fundação do mundo 51 desde o sangue de Abel até o de Zacarias que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus sim eu vos afirmo quantas serão pedidas a esta geração então a geração que Jesus de Nazaré estava vivendo era a geração a mesma geração que Paulo estava vivendo era a mesma geração que Timóteo estava vivendo não é a mesma geração que eu vive que você vive porque eles quando lêem isso aqui Jesus disse que não passará esta geração aí lê esta como se esta fosse hoje como se isso fosse escrito hoje se isso fosse escrito hoje aí seria pedido a esta mas isso foi escrito no ano 30 mais ou menos 30 ou 31 ele morreu com 33 então quando Paulo disse os últimos dias Paulo está se referindo aos dias daquela geração então os cristãos do primeiro século estavam vivendo essa expectativa aqui de que Jesus ia vir com juízo e iria pedir conta desde Abel até os que viveram naquela geração iria ser pedido conta então na verdade eles estavam vivendo os últimos dias quando é que começou a contagem dos últimos dias do ministério de Jesus aos 30 anos até a queda do templo que deu-se no ano 70 uma geração dura 40 anos quer dizer que do ministério de Jesus até a queda do templo todas aquelas pessoas que viveram nesse intervalo estavam vivendo os últimos dias porque a geração ia ter fim na queda do templo então Paulo diz em Romanos 13 versículo 11 12 e digo isso a vós outros que conheceis o tempo ele está falando comigo e com você ou está falando com a igreja de Roma lá no ano que a carta foi escrita com eles e digo isto a vós outros que conheceis o tempo já é hora de vos despertardes do sono porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos parou aqui ué Jesus Jesus já havia ressuscitado morreu na cruz e ressuscitou e eles não estavam salvos ainda porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos então os discípulos não estavam salvos Paulo também não estava salvo e aí como que se diz isso se Jesus já tinha morrido e ressuscitado já é graça de Deus epístolo aos romanos é porque estava falando da salvação decorrente do juízo que aconteceria dentro daquela geração depois ele diz no versículo de número 12 vai alta noite e vem chegando o dia ou vai demorar dois mil anos Paulo disse o dia já vem chegando agora vem chegando ou vai demorar esse dia da vingança do juízo que iria acontecer sobre aquela geração Paulo disse vai alta noite e vem chegando o dia deixamos pois as obras das trevas e revistamos nos da luz depois ele diz então em 1 Coríntios 10 11 estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa diz nós outros sobre quem os fins dos séculos tem nos dias de Paulo lá o fim dos séculos tinha chegado ou não tinha então eles estavam vivendo os últimos dias hebreus capítulo 9 versículo de número 26 ora neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a futuração do mundo agora porém ao se cumprir os tempos o tempo lá em hebreus tinha se cumprido ou não eles então estavam vivendo os últimos tempos compreende como que eu posso pegar esta passagem aqui e ler como se ela fosse escrita hoje se esta carta foi escrita no ano 64 a 67 no ano 70 iria fechar aquela geração uma geração dura 40 anos do ministério de Jesus a sua ressurreição a queda do templo consumou-se então o fim dos tempos o fim dos séculos o fim de uma era o fim do aion se cumpriu com a queda do tempo como Jesus prometeu no capítulo 24 de Mateus ora neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo ano 64 foi escrita esta carta agora porém ao se cumprir o tempo ah os últimos tempos que Paulo falou com Timóteo se cumpriu quando? lá naquela época você começa a entender que quando Paulo disse os últimos dias os últimos tempos não é para o cristão ler como se aquilo fosse escrito hoje e que ele estava se referindo a sua época porque quando você prega uma verdade na internet ele diz assim bem que a palavra de Deus diz que nos últimos dias iria aparecer doutrina de demônio mas esses últimos dias eram os dias que Paulo Timóteo e os apóstolos estavam vivendo na primeira era cristã hebreus capítulo 1 versículo 1 e 2 olha lá havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas dois nesses últimos dias os últimos dias é hoje ou é quando esta carta foi escrita no ano 64 vamos ler para os crentes que pegam a Bíblia e lê como se ela fosse escrita hoje nesses últimos dias é quando é hoje ou quando esta carta foi escrita no ano 64 já se passaram mil e novecentos e poucos anos então eles estavam vivendo os últimos dias eles a carta não foi escrita hoje isso não foi escrito hoje de manhã isso não é um noticiário do William Bonner isso é uma carta que foi escrita no ano 64 na primeira era cristã o século já estava se findando os últimos dias que Paulo falou com Timóteo não tem nada a ver trazer para a igreja hoje os últimos dias eram o que eles estavam vivendo eles estavam vivendo os últimos dias nesses últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo hebreus capítulo 10 versículo 25 não deixemos de congregar nos como é costume de alguns antes façamos admoestações tanto mais quando vedes que o dia se aproxima quando é hoje que está escrito porque eles leem isso aqui como isso aqui saiu uma notícia hoje que dia era esse que se aproximava o dia da vingança o dia do juízo o dia que Jesus falou em Mateus 24 esse dia escrito no ano 64 estava se aproximando ou está demorando mais de dois mil anos eu estou te mostrando uma relação de passagem que ele está atestando que eles estavam vivendo os últimos dias e que dia era esse que estava se aproximando que qual eram os últimos dias lucas capítulo de número 21 versículo 20 ao 24 quando porém vir de Jerusalém sitiada de exército quem 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 Jerusalém quem está em Jerusalém aqui diga oi ninguém leia meu amado a dificuldade é que o povo não lê ler é fácil eu só não sei falar bonito mas ler eu aprendi quando porém vistes o Brasil a França a Venezuela vai a Venezuela quando vir disse quem Jerusalém sitiada de exército sabei que está próximo a sua devastação é Jerusalém não é o Brasil depois ele diz versículo 21 então os que estiverem aonde na Judéia veja o evento é para Jerusalém o evento é para a Judéia não tem nada a ver com os gentios então os que estiverem na Judéia fuzem para os montes o que encontrarem dentro da cidade retire-se e os que estiverem no campo não entrem nela 22 por que estes dias são dias de vingança para se cumprir alguma coisa para se cumprir o que tudo eles estavam vivendo debaixo desta expectativa para eles eles estavam vivendo os últimos dias porque como Jesus prometeu em Mateus 24 e 30 que não passaria daquela geração a cada ano eles diziam a vingança vai chegar o dia do juízo vai chegar o dia da vingança do Senhor está chegando 51 53 60 64 Paulo escreveu Hebreus no ano 64 e Paulo disse o dia se aproxima quando escreveu Hebreus capítulo 1 versículo 1 Paulo disse a nós nos falou nesses últimos dias que dia era esse o dia da vingança que estava se aproximando depois então ele diz no versículo de número 23 aidas que estiverem grávida e daqui amamentarem naquele dia dentro daquela geração porque haverá grande aflição na terra e irá contra quem contra quem que povo era esse Jerusalém aqui que os passores lindos maravilhosos pegam esta passagem e diz olha contra este povo ué mas ele está falando contra Jerusalém contra este povo aqui ele está apontando para o povo que está lá em frente dele amado amado me perdoe a carta não está sendo escrita hoje aqui no Brasil não está sendo o edital de Bolsonaro a carta está sendo escrita por Lucas lá na primeira era cristã este povo aqui não é este este povo aqui é o povo judeu depois então ele diz no versículo de número 24 cairão a fio da espada serão levados cativos para todas as nações e até que o tempo dos gentios se completem quem quem Jerusalém será pisada por eles que era o cenário aonde estava se vivendo isto aí então se eu pego isso trago para o dia de hoje você está esperando alguém invadir Jerusalém numa guerra de gog e magog que vão invadir Jerusalém que o anticristo vai entrar e tudo isso já aconteceu porque ele disse isto acontecerá naquela geração paulo disse a timóteo estamos vivendo os últimos dias então pedro também entendeu que era os últimos dias segunda de pedro capítulo 3 versículo 1 e 4 olha lá amados esta é agora a segunda epístola que vos escrevo em ambos procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida dois para que vos rescordeis da palavra que anteriormente foram dita pelos santos profetas bem como o mandamento dos senhores salvador e ensinado pelos vossos apóstolos três três tem três tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias os últimos dias era quando quando no tempo que eles estão vivendo lá em Jerusalém esperando o dia do juízo correto correto então naqueles últimos dias como dava o ano 50 a vingança e o juízo não acontecia como dava 52 não acontecia começaram a escarnecer começaram a falar cadê a vinda cadê o juízo ano 54 ele não apareceu Pedro escreveu está escrevendo olha esta carta aqui de Pedro está sendo escrita no ano 67 na Babilônia olha quando ele falou aquilo em Lucas era o ano 30 alguma coisa 31 tinha passado já 30 anos e a vingança não a chegava começaram então a escarnecer que nos últimos dias que não é o fim da humanidade é os últimos dias que eles estavam vivendo virão escarnecedora com o seu escárnio andando segundo as próprias paixões versículo 4 dizendo o que é que se dizia lá no ano 67 quando essa carta foi escrita onde está a promessa da sua vinda ele não disse que viria nesta geração estamos já no ano 67 onde está a promessa da sua vinda porque desde que os nossos pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação então eles lá no ano 67 vivendo os últimos dias começaram a escarnecer cadê? ele não disse que viria nesta geração só que Pedro como tinha uma ligação profética quando escreveu isso no ano 67 Pedro sabia que eles estavam vivendo os últimos dias o time do dia da vingança profetizado por Jesus se 1 Pedro 4 17 ele explica olha lá porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus vai demorar a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus vai demorar dois mil anos a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é parou e na época da escrita da carta a casa de Deus era quem? vamos ver os sábios aí pela internet aonde era a casa de Deus? o santuário lá em Jerusalém o que é que Pedro está dizendo que o juízo vai começar no templo lá em Jerusalém não vai ficar pedra sob pedra e naquele ano que Pedro escreve isso Pedro diz chegou a hora aí o pastor pega essa passagem aqui e lê na igreja na igreja como se isso fosse escrito hoje aí o crente manipulado diz assim olha o juízo na casa de Deus está chegando está na Bíblia vocês não pregam Bíblia pregamos a Bíblia respeitando o seu contexto e a época que ela foi escrita só que o juízo no ano 70 chegou porque a casa de Deus chamada por Pedro e todo bom estudioso da Bíblia sabe chamava-se o templo em Jerusalém e o senhor sabe isso como eu deixei de ser evangélico isso é muito simples quando você deixa de ser evangélico você se torna cristão aí você respeita o tempo respeita as datas você começa a conjugar a posição do verbo quando ele fala esta não é esta é onde ele está inserido no contexto histórico você já não é mais manipulado pela caixinha da religião porque quando você é evangélico o que o pastor fala cobre a vida de todo mundo você não pesquisa não tem livros de pesquisa não vai pela internet porque eles proíbem você de pesquisar pela internet o que eles comer você tem que dar porque senão vocês perdem a salvação são disciplinados não cantam não tocam e a pessoa fica na caixinha da religião com a mente cauterizada pensando igual andando igual e agindo igual mas quando você deixa de ser evangélico e se torna cristão você pesquisa porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada disse Pedro ora se primeiro vem por nós qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus então a ocasião de começar o evangelho disse Pedro é chegada ora chegou ou não chegou meu amado será que este homem era um mentiroso será que Pedro está mentindo como na primeira era cristã ele diz que o juízo chegou e os crentes estão esperando o dia do juízo ora chegou ou não chegou este homem tinha credibilidade como o apóstolo ou não tinha Deus permitiu que um mentiroso escrevesse uma carta aqui e os crentes estão esperando o dia do juízo ora se o homem está dizendo que chegou meu amado ou Paulo mentiu quando disse a Timóteo que eles estavam vivendo o último dia ou Jesus mentiu quando disse quando eles viram Jerusalém Jerusalém foi sitiada Nero Vespasiano todos os imperadores entraram em Roma saquearam mataram fizeram e aconteceram será então que esses homens são mentirosos Jesus não era um profeta Tiago capítulo 1 João capítulo 2 versículo 18 filhinhos já é a última hora ui é a última hora ou vamos demorar mais dois mil porque ele não escreveu isso hoje alô bater nessa teca até tua mente abrir ora eu digo pra minha esposa você vai sair que hora ela daqui a dez minutos posso eu pensar que esses dez minutos vai demorar cinco anos dez minutos é daqui a dez minutos no máximo onze no máximo doze se for três eu já brigo entro na carne mas esse homem não era um apóstolo de Deus será que esse homem era um louco quando diz é a última hora e a igreja está esperando essa última hora porque não querem aceitar os fatos narrados por mim aqui nessa noite é a última hora ou então porque ele não escreveu lá vai demorar vinte séculos se ele bota a última hora e é vinte séculos eu vou pregar o que então uma bíblia farsante mentirosa ora é a última hora é a última hora filhinhos já é a última hora e como ouviste que vem o anticristo ah quer dizer que naquela época o anticristo já estava lá eles estão esperando o anticristo vir João disse nessa última hora já vem o anticristo também agora muitos anticristos tem tem ou não tem tem eles estão dizendo se o anticristo está aí o nome dele é Geraldo Geraldo não é anticristo Geraldo é a favor de Cristo esta palavra anticristo quer dizer quem é contra Cristo a palavra antiterrorismo é quem é quem combate o terrorismo a palavra antibiótico é quem combate uma infecção a palavra anticristo é quem é contra Cristo e vocês sabem quem é contra Cristo a religião a religião é um anticristo porque são contra Cristo Cristo diz que da palma da mão ninguém arrebata a religião diz vai perder a salvação Cristo disse eu já batizei vocês na cruz a religião diz tem que passar pelas águas Cristo disse eu aniquilei o diabo a religião diz eu preciso vencer o diabo ora vocês estão a favor de Cristo ou estão contra ele disse que quem comigo não a junta espalha vocês são um anticristo são contra Cristo e João disse olha muitos anticristos tem surgido pelo que conhecemos então que é a última hora é a última hora ou é a penúltima a penúltima pelo menos vai 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 é a última meu amado estava chegando a hora os apóstolos que tinham uma ligação estava ardendo no coração deles estava sabendo que a profecia de Jesus de Nazaré que daquela geração não ia passar estava ardendo cartas sendo escritas no ano 58 60 61 67 Paulo estava anunciando filhinhos irmãos é a última hora nesses últimos dias Pedro disse a hora do julgamento pela casa de Deus chegou João disse estamos na última hora e Tiago todos eles estavam dizendo a mesma coisa Tiago capítulo 5 versículo 7 ao 9 olha aí sede pois irmãos pacientes até a vinda do Senhor eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas oito sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração pois a vinda do Senhor vai demorar dois mil anos é o que? espera aí vocês querem me fazer acreditar na Bíblia? sério? quer dizer que esta carta escrita há mais de mil novecentos anos está dizendo que a vinda do Senhor naquela época não existia Brasil não existia os Estados Unidos e a vinda estava próxima e que Pedro disse o juízo já chegou e que João disse é a última hora e que Paulo disse é os últimos dias e que Jesus disse não passará dessa geração vocês estão dizendo que esses homens são loucos e mentirosos e vocês estão me fazendo esperar o que? se todos eles estão dizendo é a última hora é os últimos tempos não passa dessa geração e a hora já chegou e o outro disse está próximo ora eu aprendi com Paulo que por boca de duas ou três testemunhas toda palavra será aceita toda questão será resolvida vários homens falando a mesma coisa naquela época não basta? será que os pastores têm mais legalidade do que eles que andaram viveram receberam autoridade para escrever as sagradas escrituras? ora vocês são guiados pela Bíblia ou vocês são guiados pela tradição? porque nós somos guiados pela Bíblia Apocalipse capítulo 1 versículo Apocalipse capítulo 1 versículo 1 revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que vão demorar mais de dois grifa aqui meu amado grifa aqui meu amado da hora chegou Apocalipse capítulo 1 versículo 1 a carta mais antiga da Bíblia revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer devem ou não devem? diga aconteceu porque se é em breve João disse é a última hora Pedro disse é chegado Paulo disse os últimos dias e eu vou contra essa enxurrada de palavras para agradar a religião para agradar a denominação para agradar o meu pastor eu vou contra as palavras da Bíblia e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou o seu servo João 2 o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu 3 bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas porque o tempo está ou não está está contra fatos não há argumento a religião mentiu manipulou tosquiou e enganou mas a Bíblia é cara Paulo disse nos últimos tempos Timóteo haverá escarnecedores e haverá também doutrina de demônios o que é que estava acontecendo nesse período aqui da crucificação até o dia da vingança que se deu no ano 70 neste período a expectativa era muito grande todas as evidências mostravam para aquilo que Jesus falou e começaram então a haver escarnecedores muitas pessoas venderam suas propriedades foi um sussurro Roma invadiu Jerusalém houve perseguição a começar do ano 66 e os primeiros cristãos da era cristã do século lá do primeiro século sofreram foram humilhados presos mortos decapitados Pedro foi crucificado de cabeça para baixo Paulo foi decapitado em Roma por Nero todos eles foram mártires porque eram dias cruéis de perseguição e começaram então se levantar falsos profetas se levantar pessoas dizendo eu sou o Cristo para benefícios para tomar dinheiro das pessoas Jesus Jesus em Mateus 24 advertiu dizendo se alguém falar ei-lo ali ou se ele está lá não vá porque começaram a chegar os aproveitadores e no meio desses aproveitadores se levantou uns abençoados pervertendo a fé de alguns as pessoas estavam vivendo na grande expectativa de ver o juízo de Deus sobre Israel o sangue do justo Abel ser requerido e começaram então a entrar os manipuladores da fé como Paulo mesmo explica em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 16 olha lá evita igualmente os falatórios inúteis e profanos pois os que deles usam passarão impiedade ainda maior Paulo está escrevendo esta carta a Timóteo no ano 66 e 67 está dentro do contexto dos dias que estavam próximos nesses dias começaram a se levantar falatórios inúteis então Paulo diz no versículo de número 17 além disso a linguagem deles corrói como câncer entre os quais se inclui em Mineu e Fileto 18 18 eles esses se desviaram da verdade asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns preste atenção no ano 66 e 67 da era cristã o juízo o dia estava chegando não tinha chegado ainda o que é que Emineu e Fileto estavam fazendo tirando a esperança do povo dizendo ele já veio você já ressuscitou ele já ressuscitou não não vai haver juízo só que isto aqui antes do ano 70 era uma palavra que corroía depois do ano 70 não é mais porque o juízo aconteceu na queda do templo então quando você diz a uma pessoa que o juízo aconteceu lá no ano 70 quando o templo caiu eles dizem assim é Emineu e Fileto disse que a ressurreição já passou mas Emineu e Fileto está falando antes do ano 70 a data precisa aqui é 66 e 67 o dia estava chegando mas não estava chegando não tinha chegado ainda e Emineu e Fileto estava pervertendo a pé das pessoas que estavam na grande expectativa daquele dia chegar e as pessoas vendendo as suas casas vendendo os seus bens olha havia casos no tempo de Timóteo que as mulheres da alta sociedade começaram a vender tudo comprar ouro para se vestir porque havia um burburinho que o dia da vingança estava chegando e Paulo repreendeu no meio da comunidade quando disse olha o traje da mulher não seja o cabelo frisado dispensando no ouro nas suas vestes por quê? porque a expectativa da vingança estava próxima hoje falar que a vingança não aconteceu também é perverter as pés das pessoas e essa palavra corrói como câncer porque o juízo já aconteceu quando o templo caiu no ano 70 então no ano 70 o templo caiu Cristo reivindicou os espíritos dos eleitos antes desse juízo quando alguém morria ele ficava numa morte adiana no Hades preso Cristo veio reivindicou os espíritos de todos os que viviam naquela época presente todos foram tomados para Deus a palavra arrebatado é tomados para Deus estavam presos no túmulo os espíritos dormiam e Cristo reivindicou os espíritos dos eleitos e tomou para ele de lá para cá todos nós somos já de Cristo quando findaram os seus dias quando a tua hora chegar o teu espírito será tomado para Cristo e tu estarás diante do trono da graça de Deus sem ter que ficar retido no túmulo e por que as pessoas não querem aceitar isso? porque isto te deixa numa expectativa de que ele ainda vai voltar e se você não estiver dentro da igreja você fica e usam a parábola das virgens e começa a manipulação e vender o azeite da virgem para o dente e o noivo está voltando à meia-noite e tem à meia-noite a vigília porque se Jesus vim no ano novo você pelo menos passou na casa de Deus esqueceram de falar que a casa de Deus agora somos nós porque o templo já caiu e Deus não habita mais em templo feito por mãos dos homens Deus habita agora dentro de você tu és o templo do Espírito Santo hoje 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 se você falar que você não ressuscitou com Cristo e que o juízo não aconteceu esta tua palavra que corrói como câncer emineu e fileto estava antes do dia chegar a palavra deles estavam corroendo como câncer mas hoje eu posso falar porque já passei deste evento nós já estamos ressuscitados com Cristo emineu e fileto não podia falar estava antes do ano 70 esta era uma palavra que iria corroer depois do ano 70 nós podemos falar que estamos ressuscitados com Cristo Paulo avisou isso a igreja de Colosso a igreja dos gentios Colossenses capítulo 3 versículo 1 e 4 5 minutos olha lá portanto se fostes ressuscitados juntamente com Cristo fostes ou não fostes fostes então emineu e fileto disse a ressurreição já passou o dia estava chegando Paulo Paulo começou a abrir os olhos dos Colossenses embora eles estivessem esperando o evento Paulo na igreja lá de Colosso disse olha vocês já foram ressuscitados com Cristo o juízo é para Israel vocês são gentios os gentios foram justificados por graça estão inocentados foram regenerados lavados estão debaixo da cobertura de Cristo contra os gentios nenhuma condenação há porque a lei do espírito de vida já te livrou da lei do pecado e da morte na cruz vocês já ressuscitaram com Cristo portanto se fostes ressuscitado com Cristo buscai as coisas que são lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus dois pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra três três porque morresse e a vossa vida está oculta no eixo você acredita nisso meu irmão não você acredita que a tua vida está oculta em Cristo está oculta juntamente com Cristo em Deus você crê nestas palavras aqui diga abapai nada pode contra vocês salmista disse eu ando na sombra Paulo disse vocês estão com a vida oculta Davi disse debaixo da mão Paulo disse vocês estão com a vossa vida oculta juntamente com Cristo em Deus esta é a tua posição em Cristo e as pessoas nos perguntam assim então significa que o juízo já aconteceu e o que nós estamos fazendo aqui na terra que essa é a pergunta o que você está fazendo aqui eu vou te dar uma relação porque eu tenho cinco minutos você veio a esta terra participar de carne e sangue Hebreus 2.14 tem aí Miguel? visto pois que os filhos tem participação comum de carne e sangue os filhos são quem? o espírito que está aí dentro veio nesta terra participar de carne e sangue o que eu estou fazendo aqui? participando desta carne e deste sangue a minha verdadeira identidade não é esta que você está olhando Deus não é pai desse negão aqui Deus é pai do espírito que está dentro desse negão o pai desse negão aqui é Geraldo e Dona Lourdes Deus é pai do espírito que está dentro desse negão esse negão aqui é a identidade que se se move é a identidade que se relaciona com as outras pessoas na verdade eu sou um espírito que estou participando de carne e sangue para quê? para cumprir um propósito estabelecido por Deus Efésios capítulo 1 versículo 11 é isto que nós estamos fazendo aqui olha lá nele digo no qual também fomos feitos gafanhoto desgraçado pó da terra miserável fomos feitos o que? nele digo no qual também fomos feitos herança predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade um espírito andando num corpo cumprindo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade é isso que eu estou fazendo nessa terra e acontece o que depois quando eu cumprir o propósito de Deus nessa terra voltarei para minha cidade de origem filipenses capítulo 3 versículo 20 pois a nossa pátria é o Brasil a Itália Alemanha a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o salvador o Senhor Jesus Cristo 21 21 o qual transformará o nosso corpo de humilhação então este corpo aqui de humilhação quando o trono falar Geraldo acabou tua missão tu és o meu embaixador a tua pátria de origem é o céu e está aí cumprindo um propósito estabelecido por mim até aqui tu chegarás não passará vou transformar este corpo de humilhação agora num corpo glorioso igual o meu e assim como ele é eu o verei também face a face o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser o corpo igual ao dele o corpo igual da sua glória para para pensar nos minutos imagina que glória você fechar os teus olhos aqui quando abrir que você se olhar tem um corpo igualzinho o dele é isso que me espera é isso que te espera ah isso tem que acontecer quando todos forem arrebatados não esse arrebatamento aconteceu aqueles irmãos que viviam lá em que os seus corpos ficavam presos no túmulo hoje pela bendita esperança do juízo acontecido lá depois do templo quando fechar os teus olhos físicos aqui já aparece diante do trono da graça com o corpo igualzinho o dele e eu vou dizer uma coisa é por isso que eu não tenho medo do sistema foi por isso que Paulo disse o viver para mim é ganho e o morrer é lucro é ele que está falando essas coisas ele tinha consciência do que o aguardava meu irmão estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que ter que aturar esse governo que está aí então é isso que nós estamos fazendo andando em obras preparadas de antemão como Paulo disse em Efésios 2 10 olha aí olha aí olha aí pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela nós não estamos aqui por acaso por acaso nós andávamos na religião buscando Deus quando ele estava dentro da gente pagando um preço que ele já tinha pago fazendo um sacrifício que ele não recebe então andar por acaso era andar na religião em graça estamos andando num caminho que ele preparou obras preparadas por ele de antemão é isso que nós estamos fazendo daqui e vou finalizar com vocês dizendo o seguinte se você entender isto você salta de alegria cada um dos senhores espíritos revestidos de carne estão nesta terra em uma missão diplomática estão aqui enviados por Deus você sabe o que é uma missão diplomática é que quando a embaixada do Brasil manda você ir para os Estados Unidos você vai numa missão diplomática Deus fez cada um de vocês embaixadores e embaixatriz de Cristo estão nesta terra com uma missão diplomática está lá em 2 Coríntios capítulo 5 versículo de número 20 olha aí 2 Coríntios 5 20 tem se não tiver eu leio ali de sorte dê sorte olha segura aí nenhum sistema nunca me apresentou esta palavra por onde eu andei eu só ouvi falar que eu era miserável que eu era um pó da terra me chamaram de gafanhoto me chamaram de tudo que na verdade eu não era nada daquilo que eles falavam eu era na boca suja deles a verdade é que a nossa missão o povo da graça de Deus está nessa terra com uma missão diplomática diz que dê sorte que somos embaixadores em nome de Cristo os homens embaixadores e as mulheres embaixatriz posso ouvir um abapai abapai é por isso que engraça uma vez engraça sistema nunca mais porque nós deixamos este título de embaixadores para ser humilhado taxado de ladrão dizer que o diário meu amado vocês imaginam um embaixador do Brasil nos Estados Unidos pode ser um miserável pode ser um maltrapilho pode ser atacado um embaixador tem destaque meu irmão tem posição tu és o embaixador de Cristo coloca isso na tua cabeça tu és uma emba... meu amado a menos que você não aceita essa verdade de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo pois rogamos que vos reconcilieis com Deus 21 21 21 21 aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos desgraçados miseráveis pó da terra fôssemos feitos o que? a justiça de Deus a justiça foi para o povo de Israel os gentios já são a justiça já foram a justiça de Deus eu quero que você medite pesquise lei debule-se perdão que vocês se debulem sobre esta palavra eu não sei se a palavra certa é essa que vocês se debrucem sobre estas verdades verifiquem e atestem se os últimos tempos fala do fim da humanidade ou se eram os últimos dias que os cristãos estavam vivendo esperando o juízo que viria sobre o Israel não sobre a igreja de Cristo porque a igreja de Cristo disse ele já passou da morte para a vida receba paz no teu espírito receba sabedoria e entenda que tu és embaixadores de Cristo assim é assim seja assim disse o evangelho da graça de Deus vamos ficar